Olá amigos e amigas do canal da Clássica Carros, sejam muito bem-vindos Hoje vou apresentar para vocês esse lindo Jeep Compass Veículo com motorização 2.0 na versão Sport ano 2017 Está disponível aqui no nosso showroom Você que está buscando um SUV de qualidade, conforto e um acabamento refinado O Compass é uma excelente opção Ele traz de série faróis com luzes de urna em LED Faróis de neblina Um veículo extremamente completo com manual e chave reserva Traz rodas de liga leve aro 17 com perfil do pneu 225-60 Seus pneus estão em excelente estado Também conta com indicadores de seta no retrovisor O seu revestimento interno é feito em couro Ele conta com vidros elétricos nas quatro portas Bloqueadores de vidro Travas elétricas Ajuste elétrico dos retrovisores Banco do motorista E coluna de direção com regulagem de altura Veículo com pouco mais de 67 mil km rodados Traz uma central multimídia original da Jeep Com conexão Bluetooth, navegação GPS e um áudio MP3 de excelente qualidade Abaixo temos os controles de ar condicionado Ar quente e desembaçadores Entrada USB auxiliar e tomada 12V Um câmbio automático Freio de mão eletrônico e controle eletrônico de estabilidade Cintos de segurança com regulagem de altura O Compass ainda conta com um volante multifuncional revestido em couro Com os comandos de computador de bordo E dá função Bluetooth para atender e desligar chamadas Comandos de piloto automático Tudo isso aliado a uma assistência de direção elétrica Um veículo muito leve, macio e gostoso de guiar Que vale a pena conferir de perto Na parte traseira temos encosto de cabeça para três ocupantes Junto com um centro de três pontos O encosto do assento do meio Se transforma em um apoio de braço e um porta-copos Temos saídas de ar condicionado para os ocupantes da parte traseira Além de uma excelente amplitude interna E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos do veículo Especificações, fotos e o preço Vocês encontram no nosso site que é o classificarros.com O Compass ainda conta com sensores de estacionamento Câmera de ré Um excelente espaço de porta-malas com iluminação E tomada 12 volts Gostou do veículo, quer conhecer um pouco mais de perto Fazer um test drive Venhamos fazer uma visita Nós estamos localizados em Campinas Na rua Carolina Florencia Número 410 Número 410 Número 410 Fazendo Amigos